Essa é mais uma música nova, uma parceria com Leandro Ferreira e Dinho Luz. Espero que vocês gostem. Nossa resenha. Relacionamento é isso aí, se quer paz, casa igual uma pomba branca. Quero você do meu lado, me xinga, me odeia, me abraça. Me ama, a gente se entende, é foda na cama. A nossa resenha é filme de drama, aí não tem jeito, prazer se derrama. E desse jeito a gente pega corpo, faz amor gostoso e o corpo incendeia, incendeia, incendeia. E desse jeito a gente pega corpo, faz amor gostoso e o corpo incendeia, incendeia, incendeia. Relacionamento é isso aí, se quer paz, casa igual uma pomba branca. Quero você do meu lado, me xinga, me odeia, me abraça, me ama, a gente se entende, é foda na cama. A nossa resenha é filme de drama, aí não tem jeito, prazer se derrama. E desse jeito a gente pega corpo, faz amor gostoso e o corpo incendeia, incendeia, incendeia. E desse jeito a gente pega fogo, faz amor gostoso e o corpo incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Amém